Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galera Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho se você quer que a série continue Basicamente, galerinha, vai ser uma série onde, tipo assim, os personagens dos animes vão ter uma próxima temporada, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, o Goku depois do torneio do poder, tá ligado? Digamos que é basicamente isso, eles vão ter, tipo, uma nova temporada do que tá acontecendo agora E eu vou ter que ensinar diversas e diversas coisas pra eles, sabe? Tipo assim, sei lá, o Goku, tipo, ganhar dos anjos, por exemplo No Naruto, derrotar um inimigo novo, uma habilidade nova, sabe? Então, essa daqui vai ser a escola de animes E eu espero que vocês me apoiem nessa nova jornada Que, meu, se a gente pegar bastante like hoje, amanhã a gente já tem um novo episódio, beleza? Então, velho, deixa o seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque isso vai ser muito importante Muito importante mesmo, beleza, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora E eu espero do fundo da coleção que vocês curtam essa série, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Bom, galerinha, se você curtiu o meu canal e quer que eu continue trazendo todos os dias vídeos Sério, se você quer que eu continue trazendo vídeo Você vai ter que fazer isso agora, galerinha Bom, vocês vão entrar aqui no YouTube Gaming Que eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, beleza? E vão se inscrever aqui Você vai falar, ah, Wolf, mas eu já sou inscrito Não, galerinha, lá no YouTube Gaming você ninguém vai estar inscrito Eu tenho certeza disso Que ninguém vai estar inscrito aqui no YouTube Gaming E meio que agora, tipo assim, como que eu posso falar? O YouTube separou o YouTube de normal do YouTube Gaming Então, se você não tá recebendo as notificações e tudo mais Eu acho que pode ser por causa disso aqui, velho Porque se você é inscrito no meu canal Se você for aqui no YouTube Gaming, você não vai estar inscrito Então, meu, por favor, entra aqui, se inscreve Porque eu acho que você vai voltar a receber todas as notificações, sério, dos vídeos Eu, sério, se você fizer isso Eu vou ficar muito feliz mesmo, galerinha Sei lá, meu, quem me mandar print Alguma coisa que tá se inscrevendo no YouTube Gaming Sei lá, eu posso, sei lá, fazer um sorteio de alguma coisa Eu posso, sei lá, mandar as skins Eu posso pensar em alguma coisa, tá ligado? Só vem aqui no YouTube Gaming e se inscreve E manda aí pros seus amigos Porque isso é muito importante mesmo, galerinha Pra vocês verem como eu não tô brincando Deixa eu ver um canal aqui, ótimo Então, galerinha, façam isso também no canal dos meus amigos Do Wii, do Phantom e do Trevor e tudo mais Do Bruninho, tá ligado? De todo mundo Porque é muito importante mesmo, galera Sério, isso é muito importante Vocês não fazem ideia Então, velho, eu vou deixar o primeiro link Que são o meu YouTube Gaming aqui Você entra lá e se inscreve pelo YouTube Gaming Que não é igual o YouTube normal, beleza? E me manda print, mano Que sei lá, se você me mandar o print Fizer realmente isso que eu tô te pedindo Do fundo do meu coração, velho Eu vou tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Sei lá Eu acho que é muito importante isso mesmo Eu preciso muito da ajuda de vocês agora Sério, vocês não fazem ideia Que se vocês fizerem isso E se inscreverem lá pelo YouTube Gaming Acho que a notificação vai voltar a aparecer Pra vocês, galerinha Então, por favor Mandem isso pra todos os seus amigos, mano Que gostam de mim Que curtem o meu canal Porque isso vai ser muito importante mesmo Beleza? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês Pra continuar a fazer vídeos Aqui pra vocês Beleza, galerinha? Amo vocês Fiquem com o vídeo agora Ai, não acredito Só porque hoje eu vou corrigir as provas Ai, que sono Ai, nove alunos me deram uma maçã Ai, ai Como se isso fosse fazer eles terem mais nota, né? Ai, ai Mas tá meio tarde já Eu já devia estar em casa descansando Mas eu tenho que corrigir todas essas provas pra amanhã Ai, meu Deus do céu Vida de professor não é nada fácil Nada fácil mesmo Mas tudo bem, né? É o que eu escolhi É a profissão que eu escolhi pra mim Eu tenho que continuar, então, né? Corrigindo essas provas Tá, tudo bem Tá, vamos lá João F Matheus Ó, tirou um B Ó, e nem precisou me dar uma maçã Que sono Meu Deus Eu acho que eu não vou aguentar Eu vou precisar tirar um cochilo aqui mesmo Ai, eu vou tentar corrigir mais um pouco Alexandre Bem Foi bem também Gabriel F Ai, meu Deus do céu Por que que ele tinha que ter o mesmo nome que eu? Nossa Senhora Tudo bem Ai Que sono Eu acho Eu acho que eu vou dormir mesmo Ei Wolf 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 Já vou Eu já vou, diretor Eu já corrijo as provas Não é o diretor Hã? Como assim não é o diretor? Bom Você sabe bastante coisa sobre anime, não sabe? Ah Sei Eu já vi vários Dragon Ball Naruto Tokyo Ghoul Eu já vi bastante Hunter x Hunter Mas O que que isso tem a ver? Bom Os personagens dos animes Eles tem que estudar Antes de prosseguir as temporadas dele Ou até mesmo começar uma nova temporada Ou você acha que eles não tem que ensaiar Antes de começar o anime deles? Pera Você tá querendo me dizer que os animes Tem que ir pra uma escola antes? Meu Deus do céu Eu até imagino já Imagina O Naruto na escola Junto com o Goku E eles aprendendo várias coisas Bom É basicamente isso Só que Só que E se eu falar Que o professor dessa escola agora É você E agora essa escola que você dá aula Está em uma dimensão Totalmente diferente E você só vai poder sair da escola de animes Assim que você ensinar Tudo, tudo, tudo Para os alunos Então eu acho que é melhor você começar a estudar As próximas temporadas dos animes Bom Eu vou te mandar uma coisa Com todos os nomes Que você vai dar aula Só que cuidado Você pode acabar se confundindo em algumas coisas Viu? E tem que sair exatamente Certinho Porque se não Você nunca mais vai voltar A sua vida de verdade Você vai ficar pra sempre preso Nessa dimensão dos animes Boa sorte Wolf O que? O que? Como assim? Pera Ele quis dizer que Agora Eu dou aula Para os animes Ai meu Deus Tá Isso pode ser um pouco divertido Mas isso pode ser muito assustador Tipo Como que eu vou ensinar as coisas Para eles? Ai meu Deus Tá 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 Já que eu tenho que fazer isso Eu vou ter que cumprir né Porque querendo ou não Se eu não conseguir fazer isso Eu não vou conseguir voltar A minha realidade Então eu tenho que começar a estudar certinho Bom O bom disso tudo É que eu já vi Todas as temporadas De diversos animes Então Isso vai ser mais fácil Ai ai Mas eu estou até vendo Isso vai ser bem complicado Tá Eu acho que as aulas começam amanhã né Porque não tem ninguém aqui agora Eu preciso estudar então Sobre isso Eu tenho que ver Quem vai estar na minha sala E o que que eu vou precisar fazer com eles Ai Deixou ir para a biblioteca Então eu preciso estudar Então quer dizer que Essa dimensão aqui agora Não é a escola aqui onde eu dou aula Agora isso aqui virou A escola de animes Ai Jesus Eu não encontrei muita coisa Mas Tudo bem É Já consegui ler algumas coisas e tudo mais Que eu vou ter que ensinar para eles Ai eu só Será que aquele cara está me observando Por quê? Eu estou O que que é isso? Lista de alunos Naruto Goku Luffy Kaneki Ash Kira Natsu Edward Meliodas Observação Mais alguns alunos serão matriculados amanhã Boa sorte Ai meu Deus do céu Tipo assim Você Eu não imaginei que tipo assim A próxima temporada dos animes Que todo o mundo ama Vai depender apenas de mim Eu tenho noção Se eu não conseguir Passar as coisas para eles Transmitir as coisas para eles Sabe Ensinar realmente Os animes mais amados do mundo inteiro Não vão ter uma próxima temporada E tudo isso vai ser minha culpa Então eu tenho que fazer alguma coisa Eu vou passar a madrugada inteira de hoje estudando Porque eu preciso provar para eles Que eu vou conseguir E eu não posso decepcionar ninguém Eu tenho que fazer isso Tudo isso depende apenas de mim Então agora eu tenho que relaxar Eu tenho alguns nomes aqui já Por exemplo Naruto eu já vi Dragon Ball eu já vi One Piece eu já vi Tokyo Ghoul eu já vi Pokémon eu já vi Death Note eu já vi Nanatsu No Taizai eu já vi Sabe São alguns que eu ainda não vi Tipo Fairy Tail eu vi alguns episódios Então meu Agora é eu sentar Relaxar E colocar o meu trabalho em prática Todos esses anos Vendo o anime Vai ser recompensado E eu tenho certeza Que eu vou conseguir ajudar Eu vou conseguir Dar aula para todas as pessoas Senão Eu não me chamo Gabriel Wolf Tchau Tchau Tchau